Olá pessoal, eu sou o encanador Carlos Magservi de Sertãozinho, São Paulo. Hoje eu vou estar postando mais um vídeo para vocês, tá? Espero que gostem e que possa ajudar vocês, tá bem? Então assistam o vídeo agora, depois da vinheta, ok? Vou estar mostrando aqui hoje para vocês, colocando válvulas de retenção para substituir a água da caixa para ir para o chuveiro, porque a água é muito fraca, tá? A água da caixa é muito fraca, praticamente não sai água. Vou colocar válvula de retenção no mesmo cano da água da caixa para passagem de água da rua, ok? O que der para mostrar para vocês eu vou mostrar, ok? Então aguarda aí pessoal. Aqui pessoal, ó. Já cortei o cano, tá? Cortei o cano que vem a passagem d'água, tá? Que vem lá da rua, que vai para a caixa, ó. Certo? Ó. Tá? Agora aqui onde vocês estão vendo cortado, vou colocar um T 3 quarto, tá? Aí eu volto a mostrar para vocês, passo a passo. Tá? Como eu estou sozinho, não tem como fazer e filmar ao mesmo tempo. Tá aí pessoal. Ó. Olha lá, como eu disse para vocês, ó. Coloquei um T, tá? Deixa eu focalizar aqui. Aí, ó. Tá? A água vem lá da rua, ó. Aí, ó. Daqui. Então desse T, ela vai para a caixa, ó. Vai subir, ó. Olha o cano subindo. Tá? Vai para a caixa. Aí, ela pegou o sentido para cá, ó. Onde eu estou mostrando para vocês. Aí, ó. Pus esse cotovelo aqui. Tá? E daqui vou continuar o encanamento para frente. E já vou colocar a primeira válvula de retenção. Ok? Aguarda aí que eu vou mostrando para vocês. Aí, tá aí pessoal. Tá? Ó. Já coloquei a válvula de retenção. Tá? Aqui, ó. Tinha parado lá no cotovelo que eu tinha mostrado para vocês. Ó. Aí, vai lá no T. Do T, o cano vai para a caixa d'água. Água da rua. Aí, ele vem nesse cano que eu estou mostrando para vocês. E passa pela válvula de retenção. Tá? A flechinha está dando seguimento no cano. Tá? A flechinha está do outro lado. Tá? Que é a posição dela correta. Tá? E tem que seguir a posição da flechinha. Acompanha a flechinha. Não dá errado. Tá? Tem que prestar muita atenção nisso. Ok? Vou dar continuidade e vou mostrando para vocês. Tá aí pessoal. Ó. Vocês lembram que eu parei na válvula de retenção? Ó. Agora, eu já dei seguimento com o cano. Com o cano 3 quartos, né? Com o cano cola. Ó lá, ó. Ó ele passando lá, ó. Não sei se dá para vocês verem, ó. Tá vendo? Ó a ponta dele onde parou ali, ó. Agora, eu vou fazer a virada, ok? Aí já volto e mostro para vocês. Aqui pessoal, ó. Já cortei o cano de uma e meia, de uma polegada e meia, né? Tá? Agora, eu vou entrar. Eu adaptei esse T aqui, ó. Que eu precisava de uma luva de uma polegada e meia. Como eu não tinha no carro, para não ter que ir na loja perder tempo para buscar a luva. Eu improvisei fazendo isso, tá? Pus uma ponta na saída de 3 quartos e pus um tampão. Ok? Tá? E daqui eu vou dar sequência e vou mostrando para vocês como é que vai ficando. Ok? Tá aí pessoal. Eu parei, né? Colocando aquele T ali que eu transformei ele numa luva de uma e meia, né? Agora, ó. Entrou o adaptador. Entrou a válvula de retenção. O outro adaptador. Né? Um pedacinho de cano. De uma e meia. E entrou um T de uma e meia para três quartos. Agora, eu vou lixar, passar a solução. E vou colocar... E vou colocar... A cola, né? Colando ali aquela ponta lá. E fazer ali a saída de três quartos. Pegando a água da rua. Ok? Aguarda aí mais um pouquinho aí que eu vou mostrar para vocês novamente. Aí pessoal. Tá? Válvula de retenção colocada. Olha lá. O T de uma e meia reduzindo para três quartos, né? Aí, ó. Agora já coloquei o cano três quartos. Ó. Me acompanha aí. Parou aqui no cotovelo. Agora eu vou puxar o outro pedaço de cano. Tá? Emendando com uma luva na outra ponta do cano. Aí o serviço já vai estar encerrado. Ok? Aguarde mais uns minutinhos, pessoal. Aí. Tá aí, pessoal. Prontinho. Ó. Aqui a saída da caixa. Tá? Ó. Válvula de retenção. Essa válvula, ela vai fazer o serviço de bloquear a água da caixa enquanto passa a água da rua. Tá? Por quê? A água da rua, ela vai estar passando aqui, ó. Tá? Nesse cano aqui, ó. Ó. Tá? Ó. Aí vai lá do outro lado. Até encontrar com o cano que abastece a boia. Né? Que faz o controle da caixa d'água. Enchendo a caixa d'água. Ok? Então, quer dizer. Essa água vem. Da rua. Vem nesse cano 3 quartos. Entra no cano de 1 e meia. E vai embora pra lá, ó. Tá? Lá ela se divide pra dois banheiros. Certo? Aqui, ó. Aí voltando pra trás. Aí quer dizer. A água da rua. Ela volta aqui pra trás. E ela é barrada aqui nessa válvula de retenção. Porque se ela não fosse barrada, o que que acontece? A água da rua ia encher a caixa por baixo. Certo? Então esse é o papel dessa válvula de retenção. E lá do outro lado tem uma válvula de retenção 3 quartos. Tá? Que eu vou mostrar pra vocês agora. Aí pessoal, ó. Tá vendo, ó. Esse cano aqui, ó. Que tá do lado da caixa. Da parede da caixa, ó. É o que vai sair lá dentro da caixa. Onde tem a boia. Ok? Aí, ó. Acompanha aí o descendo cano. Olha lá. Tá vendo? Ó. Aí, ó. Aqui, ó. Eu pus um T 3 quartos. Tá? Pra quê? Pra água da rua. Abastecer a caixa. E trazer a água nesse sentido aqui, ó. Nesse cano 3 quartos aqui, ó. Aí vem. Olha o cotovelo. Aí chega aqui, ó. A válvula de retenção 3 quartos. O que que acontece? Quando acabar a água da rua, a água da caixa vai sair lá naquela válvula de retenção de uma polegada e meia. Aí, o que que vai acontecer? Aquela água volta no cano 3 quartos pra trás. Ela vem nesse sentido assim do meu dedo. Chega aqui, ó. Ela é barrada. Tá? Senão essa água volta pro cano da rua. Ok? Aí, ó. Tá? Ó. Olha lá. Aqui, ó. E pra direita, onde que eu tô mostrando pra vocês, ó. É onde o cano 3 quartos vem lá da rua. E tem mais um outro cano aqui. Que ele sai da caixa. E vai lá pra pia da cozinha. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que ele tenha ajudado a vocês. Caso vocês tenham um problema desse na casa de vocês. Que a água sai pouco no chuveiro, né? E que seja só a água da caixa. Aí você pode tá fazendo isso. Ok? Tá? Então, espero que tenha ajudado vocês. E não esqueça de deixar aí o seu joinha. Que é muito importante pra nós. Inscreva-se no canal. Tá? Aperta o sininho aí pra ser notificado de novos vídeos. Tá? E desde já o meu muito obrigado. E fiquem com Deus. Tá aí, pessoal, ó. A caixa já tá enchendo. Ó. Vou mostrar. Vou ver se dá pra mostrar geral pra vocês, tá? Um pouquinho de mais de hoje. Ó. Essa aqui ainda é daquelas caixas de amianto. Tá? Ó. Ó. A barra de retenção lá no fundo. Vim do cano. Ó. Aqui, ó. Ó lá. A saída. Ó. Ó lá. Ó lá. Lá naquele ponto lá na frente, lá, ó. Ela se divide pra dois banheiros, ó. Um vem pra esquerda. Chega aqui no final. E o outro, ó. Lá pra direita. Já não vai dar pra vocês verem. Ok? Então tá aí, pessoal. Um grande abraço pra vocês, tá? Ó lá. 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 Ó lá.